E este sábado, no Dragão Caixa, o Dragon Force recebeu a Academia do Lumiar na décima jornada da Proliga. Num encontro que contou com a transmissão em direto do Porto Canal, os portistas desde cedo que tomaram conta do jogo. No primeiro período, conseguiram logo uma vantagem de 13 pontos. 24-11 foi o parcial dos primeiros 10 minutos, com Pedro Bastos e João Galina em evidência. No segundo período, os dragões continuaram a mostrar que queriam começar bem o ano e só permitiram aos lisboetas 3 pontos, o que levou o Dragon Force a ir para intervalo com 30 pontos de vantagem. O marcador era o melhor espelho do que acontecia no encontro. Para a segunda metade, a equipa de Moncho López voltou com o mão quente. Muito forte no jogo exterior, o Dragon Force conseguiu 11 triplos em todo o encontro. No último período, viu-se o melhor momento da Academia do Lumiar, que não deixou Moncho López nada satisfeito. Mas os dragões ainda foram a tempo de corrigir alguns erros e chegaram mesmo à centena de pontos. 102-49 foi o resultado final. Foi uma vitória por uma diferença muito ampla, evidentemente, contra um adversário que é o quarto neste momento, por resultados fácil, não sei. Nós realmente nos exigimos fazer as coisas melhor cada vez, a nossa responsabilidade. Há que lembrar que somos Porto e sempre haverá alguém que ponha en causa todo o que nos fazemos. Aquel dia que percamos por um ponto ou ganhemos apenas por seis ou por cinco, dirán que o nosso trabalho não é bom. Eu quero estar satisfeito. O dia que ganhamos por um, o dia que perdemos por um e os dias como hoje que se ganha por tanta diferença. Porque insisto nisso. Estamos em campo e vamos fazer as coisas o melhor possível. E hoje a equipa nem sempre conseguiu, mas tentou sempre dar o melhor. Fico muito satisfeito. Destaque para Ferraventura, que com 16 pontos e 5 assistências foi eleito o MVP do encontro e também para Pedro Bastos, que com 18 pontos foi o melhor marcador dos dragões. Os portistas venceram mais uma vez sem contestação e já lá vão nove vitórias em nove jogos que colocam o Dragon Force na liderança da Proliga. O que o Pedro não tem e o António tem? Precisamente. Termina no mau turno em que...